A equipe da TVNBR está aqui no dia D de mobilização nacional contra a influenza. Nós vamos conversar agora com o secretário de saúde do Distrito Federal, Humberto Fonseca. Secretário, qual é a importância dessa vacinação? A gripe causada pelo vírus influenza, principalmente o H1N1, pode ter consequências graves, pode ter formas graves e pode, inclusive, levar à morte. A melhor forma de nós prevenirmos é com a vacinação, embora também haja outras medidas que podemos tomar para evitar o contágio por vários tipos de vírus, inclusive por esse. Então, lavar bem as mãos, evitar aglomerações, evitar levar as mãos, a boca e as mucosas, tudo isso são medidas que podemos tomar para evitar a infecção pelos vírus. Quais são as pessoas que devem se vacinar agora? Agora vamos vacinar os grupos de risco, que são as crianças de 6 meses a 5 anos, os idosos de acima de 60 anos, as gestantes, as puérperas, ou seja, as mulheres que deram a luz há menos de 45 dias, as populações indígenas e as pessoas com doenças crônicas, hipertensão, diabetes, asma e também os profissionais de saúde. A partir da semana que vem também vamos vacinar a população carcerária. Quantas pessoas devem ser vacinadas aqui no DF? A previsão é 609 mil pessoas que cobrem 80% do total da população em risco. Obrigada, secretário. A vacinação já começou aqui no Distrito Federal, ali atrás de uma barraca, onde as mães estão trazendo as crianças. A campanha nacional de vacinação vai até o dia 20 de maio. De Brasília, Paola de Hort. E aí A Bíblia